Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vim trazer um tema que eu sei que vocês amam, que é cabelos. Trazer mais uma resenha de máscara de hidratação pra vocês. E fica ligado que é uma super dica porque eu já tô no meu segundo pote. A queridinha do momento é a minha maravilhosa coifer de café. Olha o tamanho desse pote e eu já estou no meu segundo. Então, o que eu posso falar pra vocês é que eu gostei, né? E eu vou contar pra vocês o que essa máscara faz no cabelo, quais são as promessas dela, o cheiro, textura, enfim, tudo. Pra saberem sobre as principais características e a partir disso você decide se vale a pena ou não. Começando então pela situação que o meu cabelo se encontrava antes da máscara, né? Pra vocês verem, ele tava bem ressecado, precisando de uma boa hidratação. Comecei lavando o cabelo com o meu enforcer da L'Oreal, que eu estou amando até o momento. E aí eu lavo a primeira raiz e depois desco a espuminha pras pontas. Já vim, depois que eu tirei o excesso de água com a máscara, aplicando mexinha por mexinha. E deixei uns minutinhos, lavei. E aí vim com o meu protetor térmico antes de secar o cabelo. É muito importante a gente proteger do calor do secador. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha esse alinhamento, esse brilho. Eu vou dar mais considerações sobre a máscara, mas vocês já conseguem ver o resultado. Vamos começar então pelo tamanho. Gente, aqui vem 500 gramas de produto. É muita coisa. E eu acho que rende bem. Apesar que eu vou falar pra vocês que eu uso muito produto no cabelo. Eu não sou aquela pessoa que coloca, tipo, uma moedinha, assim, aí divide em todo o cabelo, não. Eu pego muito produto mesmo. A consistência dela é assim. Ela é bem densa, tá vendo? É tipo aquele estilo teia. Eu não sei se ela chega a ser aquele estilo teia, gente, mas ela é bem, tá vendo? Vou pegar a joazinha. E o que mais me encantou pela primeira vez que eu usei foi o cheiro, gente. É o cheiro mais gostoso de máscara. Porque é um cheiro meio adocicado, mas não é enjoativo. Ai, mas o cheiro dessa máscara é tudo. Então eu vou ler as promessas do produto aqui pra vocês. Ela é emoliente da fibra capilar, que foi enrijecida por processos químicos. Tá falando que é de Cherry Coffee Oil e Green Coffee Oil. Então, óleo de café de cereja e óleo de café verde. Nem sei a diferença. Mas é uma máscara doadora de brilho. E sabe o que eu achei muito interessante nessa máscara? É que ela você pode usar desde a raiz do cabelo até as pontas. Que promete doar brilho, dar uma emoliência. Eu paguei na Black Friday 40 reais. E eu acho que ela custa em torno de 60. Pelo tamanho, eu acho que super compensa o valor. Outra coisa, ela é da Coifer. Eu não conhecia muito os produtos da marca, mas ouvi de vários cabeleireiros, que é uma marca profissional. Então eu não sei como vocês encontram, mas acho que tem revendedores. Eu, de primeiro momento, posso dizer pra vocês que não tem muita coisa. Ah, vou testar, mas não tô com muita expectativa. E me surpreendeu, horrores, realmente deixa o cabelo brilhante. É o que eu sinto quando meu cabelo tá super opaco e eu passo ela, eu sinto um brilho instantaneamente. Você tá aplicando no cabelo mesmo, você já sente o cabelo desmaiado. Ela deixa o meu cabelo muito leve, muito hidratado. Como ela tem óleos de café e tal, eu acho que é nutrição, né? Por ter esse poder nutritivo dos olhos. Eu super recomendo pra vocês. Ela, assim, é a máscara que eu mais uso disparadamente. Realmente, mesmo quando o seu cabelo tá naquele aspecto bem espigado, ela consegue dar um jeito, ela consegue nutrir muito bem o cabelo. Ela deixa o cabelo muito alinhado, mas ao mesmo tempo com leveza. Um ponto negativo é que ela tem cor. Então, pras loiras já não dá certo, sabe? E eu comprei a máscara da Coifer de chocolate e eu não gostei tanto quanto essa. Essa, pra mim, foi disparado a melhor. Ela tá, assim, no meu top 5 produtos preferidos. Eu uso demais. Eu recomendo pra vocês, principalmente, quem tem o cabelo mais ressecado. E quem tem o cabelo escuro. O cabelo claro, eu acho que não dá muito certo por conta desse pigmentinho que ela tem, tá? Ela não é uma máscara machizadora, mas é escurinha. Minha nota é 10 de 10, sem dúvida. Porque eu sou apaixonada. Quem tá procurando uma boa máscara de nutrição com um bom custo-benefício de uma marca que, pelo que me contaram, tem uma boa tecnologia, invistam nessa da Coifer, porque vocês não irão se arrepender. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!